J. James, áudio e vídeo 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 Só minha cabeça só queria forroçar Só deu uma, não deu uma, só dei pra dançar Ela falava o quê? Ela dizia Ela dizia o quê? Ela dizia E eu não derrotete Vira, 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 vira Olha, vai, vai, vai Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Jogames, áudio e vídeo Eita Bora balançar Ela não tava vando e nem matando os olhos da garantia O raqueiro rezanado, vai Vira, viva, viva, vai Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Ela não é rapariga É o quê? É vendedora de amor É não, Bernardo E quem tá falando mais É porque nunca provou É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta só uma hora Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Ela não tá matando E nem roubando Só tá garantindo Tá Em banque de sopeão De cama em cama Esvaiando carinho Tirando a careça Tirando e tá sozinho É investimento Correto no garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E você vai entender E o quê? Ela não é rapariga É vendedora de prazer E quem tá falando mais o quê? É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Eu vouặr lá